Um dia areia branca Ao se sentir em casa Sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos O soluço e a vontade de ficar Mais um instante As luzes e o colorido Que você vê agora Nas ruas por onde anda Na casa onde mora Você olha tudo e nada lhe faz Ficar contente Você só deseja agora Voltar pra sua gente Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos O soluço e a vontade De ficar mais um instante Você anda pela tarde Você anda pela tarde E o seu olhar Estonho Deixa sangrar no peito Uma saudade Um sonho Um dia Um dia vou ver você Um dia vou ver você Chegando Um sorriso Pisando a areia branca Que é seu paraíso Debaixo dos caracóis Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar Debaixo dos caracóis Debaixo dos caracóis Obrigado.